Aqui agora, Marinho. Parabéns pela vitória, três assistências, como que você avalia aí essa sua volta por cima do Flamengo, esse seu bom momento que você vem vivendo hoje com a camisa do Rússio Manto Sagrado, que você estreou um novo hoje, né? É, muito bom, né? Os resultados com o manto, o terceiro uniforme, né? Sempre, acredito que é sempre positivo, e hoje não foi diferente, a gente conseguiu fazer essa estreia do manto sagrado, o novo, né? O terceiro uniforme com vitória, e é isso, eu acho que o quanto a equipe vem crescendo, eu acho que individualmente também, cada jogador também vai evoluindo, e isso é muito bom. Marinho, vocês têm agora um jogo importante pela frente, justamente contra o Atlético Paranaense, queria saber como que trabalha esse psicológico para não deixar essa vitória de 5x0 dentro do Maracanã, abalar o psicológico da equipe para essa decisão de quarta-feira. Na verdade, eu até comentei sobre isso no vestiário, que a gente tem que aproveitar esse momento para estar feliz pela vitória, mas a gente já tem que virar a chave, que a gente não pode se empolgar por um resultado, porque quarta-feira é um jogo muito difícil, num estádio que a gente conhece bem, e eles são muito fortes lá, então vai ser um jogo muito duro, então a gente tem que se preparar muito para isso. Marinho, viralizou um vídeo seu com a Rascaeta, você ficou bravo com a Rasca ou com o goleiro que tomou o gol? Não, na verdade, não tem como ficar marcando a Rascaeta, meu irmão, eu estava ali de bobão, não tem como marcar o cara, normalmente eu tento fugir da marcação, mas como eu estava ali, sempre dá B.O. comigo, mas está tudo certo. Marinho, é a primeira vez que você faz três assistências em uma partida, ou três assistências diretas para gol hoje? Foi bom, né, Pivete? Que eu possa cada vez mais contribuir com assistência, mas também tem que fazer uns golzinhos também, né? Aí está tudo certo, o importante é a vitória, e é isso aí, desfrutar bem esse resultado hoje, mas a gente já tem que virar a chave, quarta-feira vai ser um grande jogo e a gente tem que se preparar melhor. Marinho, você deu três assistências na cobrança de escanteio, e aí chegou um ponto que você parecia que estava tentando fazer esse gol olímpico, é verdade, e ali quando veio a substituição, ficou meio bravo ali de ter saído e não ter podido bater aqueles escanteio e tentado de novo? Não, na verdade eu queria bater a bola fechada mesmo, né? Eu acho que foi três seguidos, né, que eles tiraram, mas não, eu não saí bolado não, o importante é que a gente sempre quer estar em campo, mas o professor me tirou ali, e está tudo certo, irmão, aí o Flamengo está ganhando e a gente segue feliz. Marinho, seu pai é declaradamente Flamengo, né, inclusive você o homenageou quando chegou ao time, tem um recado para ele especial pelo Dia dos Pais? Acho que o presente maior foi essa vitória, né, acho que ele está em casa lá, mandou uns dez recados, meu pai manda áudio para mim de nove minutos, aí é loucura, não tem como escutar, mas é isso aí, pai, te amo e parabéns a todos os pais também. Dá para dar, ah, isso que eu ia falar, um parabéns para os pais também, né, rubro-negros que estão com certeza felizes hoje, né? É verdade, e para as mães também, né, que tem mãe aí que é tão guerreira quanto os pais, eu acho que a mãe tem um papel muito importante, tem muita mãe aí que não tem o seu conjugo, né, então faz esse papel de pai também, então para benizar também. Marinho, voltando a falar do jogo de quarta, todo mundo não queria pegar o Atlético Paranaense, era o adversário mais temido, né, sendo que o Flamengo é um time muito forte, está num momento muito bom, um time não, um elenco muito forte, e como é que está o ambiente de vocês, assim, a confiança para o jogo? Porque, tá, o Atlético Paranaense, todo mundo falava, o Flamengo só pode ser eliminado pelo Atlético Paranaense, nem para o Corinthians tinha esse temor do Flamengo ser eliminado na Libertadores, como é que está para o jogo de quarta, sendo que o Flamengo tem um elenco muito superior do que o Atlético, como é que está a confiança de vocês? Na verdade, a gente sabe que o jogo vai ser difícil também, a gente sabe que foi o jogo difícil aqui, e sabe que vai ser lá também, tanto para a gente quanto para eles, então acho que a gente pegar essa semana aí, a partir de amanhã, fazer um treinamento muito bom, assim como terça, para a gente venha se preparar melhor, né, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente não pode se empolgar pelo resultado de hoje, porque a gente sabe que a equipe também vai ser diferente, assim como a nossa, e a gente tem que manter os pés no chão e seguir trabalhando. Mas o que é que vocês temem lá mais, desculpa, a grama sintética, a pressão da torcida, o que é que vocês têm mais, digamos, medo, entre aspas, lá no jogo? Na verdade, o que a gente tem que fazer é continuar o nosso trabalho, independente se o campo é diferente, se a equipe é diferente, independente do adversário do campo, a gente tem que manter o nosso trabalho em alta e a concentração. Isso é o mais importante. Marinho, você zoa o Ayrton Lucas de beijinho, mas eu estou vendo que você também tem uma tatuagem de beijinho. Queria que você pudesse falar também sobre esse ambiente, porque parece que o clima está muito bom e isso também acaba impactando no campo, né? É, na verdade, esse aqui é o beijinho, né, porque é pequenininho, do beijinho é diferente, mas é isso, é um cara que eu brinco, mas antes de postar as coisas eu tenho que mandar para ele, para ele aprovar, né, se não é B.O., mas eu acho que é isso, cara, essa amizade que a gente tem, não só dentro de campo, mas fora também, eu acho que isso é válido e que a gente só tenha crescido. O Vizão novo deu sorte? Mais uma, gente. Igual o Gabi, né, quando o Taloura esquece, foi nas assistências hoje, mas vamos seguindo assim. Marinho, só mais uma aqui, a maior dificuldade contra esse time do Atlético Paranaense é encontrar o espaço para chegar no gol deles, no primeiro tempo o Flamengo tentou, 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 eles cercam bastante e tal, essa foi a maior dificuldade de vocês, depois do primeiro gol tiveram que sair mais, ficou mais tranquilo? Na verdade, a equipe deles, como é uma equipe muito rápida, eles marcam muito bem para sair no contra-ataque, então a gente trabalhou isso e a gente não conseguiu dar espaço, a nossa parte de defesa foi muito bem hoje, muito bem, como a gente tem entrado e tem conseguido os resultados, isso mostra a força do elenco e continua assim. Valeu, Marinho, obrigada. Dois gols, momento que você vive agora também cada vez mais afirmando essa tua posição dentro da equipe e você que teve um período difícil, lesionou, então eu queria que você pudesse falar sobre esse dia, esse jogo, dois gols, né, parecia até replay. O Luquinha aqui falou comigo, né, que eu estava vendo pelo Bechari, quando ele foi ver, ele achou até que era o replay do primeiro gol, mas não é, eu sabia que era uma bola forte que eu tenho ali nessa bola, eu peço muito no treino, que era esse repito, e como você me disse, eu passei um momento difícil na temporada, eu sou um cara que eu nunca soube de ter lesão, eu tive todas as três lesões que eu tive hoje na minha carreira, até hoje foram traumas, infelizmente eu passei por um momento que eu não me controlo, mas eu sou grato, grato primeiro a Deus pela recuperação, ator do departamento médico do Flamengo, a doutora que me operou e trabalho. Acho que eu cheguei até aqui, não foi por acaso, eu trabalho muito para estar aqui no dia a dia, talvez passe um pouquinho despercebido, mas é porque eu jogo em prol do Flamengo, eu sou um cara que trabalha muito pelo clube, não reclamo no dia a dia, pelo contrário, ajudo, procuro ajudar os companheiros, assim como todos me ajudam, então eu fico feliz pelo momento, é um momento memorável, tinha o meu pequeno filhote na arquibancada de 10 meses, me acompanhando, meu pai no horizonte, eu tenho certeza que ele está orgulhoso de mim, então eu fico feliz por esse dia, por esse momento, e espero que ele se repita outras vezes, eu não sou um cara de incomodar, e estou sempre trabalhando no dia a dia, eu estou querendo sempre mais. Fabrício, para continuar essa pegada da sua resposta, você falou que às vezes passa despercebido, mas a torcida gosta muito de você, a gente vê muitos elogios a você nas redes sociais, hoje não foi diferente, uma partida muito segura na defesa, os dois gols, como que você avalia esse seu momento no Flamengo, e como manter essa pegada, para que essa goleada não afete, o psicológico para o jogo decisivo, contra o Atlético novamente? Eu avalio o momento como positivo, igual eu falei, eu trabalho muito no dia a dia, não me deixo levar pela empolgação, pelo contrário, meu pai sempre falou uma frase comigo, que não era para eu me achar o melhor, mas eu sempre estou entre os melhores, então eu trabalhei para estar aqui entre os melhores, Flamengo é o maior clube do Brasil, é um clube gigante, então hoje sim eu estou entre os melhores, e feliz pelo momento, acho que a gente não, em um momento algum, a gente ganhou do Atlético de Goianiense aqui, fomos lá contra o Corinthians, fizemos um grande jogo, acho que é uma equipe bastante madura, e consistente, acima de tudo, porque a gente sabe, a gente sabe separar os jogos, a gente sabe que hoje a gente vai aproveitar, porque é um dia especial, é dia dos quais, acho que todos têm o direito de sair com a sua família, ter um jantar, a gente sabe que a partir de amanhã, já é trabalho, de novo, porque a gente tem uma decisão na quarta-feira, e a gente sabe que daqui para frente, é jogo difícil, atrás de jogo difícil, então a gente tem que estar sempre, sempre preparado para fazer mais um grande jogo. Vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Marinho, que o Atlético Paranaense era o time mais temido nesse sorteio, e assim, o Flamengo está em uma fase muito boa, e tem um elenco sensacional, talvez o melhor da América do Sul, América Latina, e aí, o que temer lá, da Arena da Baixada, esse confronto, que todo mundo está com, a única chance do Flamengo não se classificar, é esse jogo contra o Atlético Paranaense lá, a grama sintética, temer a torcida, a pressão, o que temer para o Flamengo não fazer um grande jogo lá, certo e se classificar? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Atlético Paranaense, seus domínios, tem que se impor do bem, mas acima de tudo, a gente vai para lá para fazer um grande jogo, acho que a grama sintética pode ser um fator positivo para eles, mas acho que para quem quer ser campeão, a gente tem que passar acima de todas as adversidades, e aqui a gente tem que jogar dois madures, para saber fazer jogar, e fazer esse jogo lá, para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. Fabrício, o Flamengo hoje chegou a sexta vitória consecutiva, no Campeonato Brasileiro, e nesse momento, o Fluminense vai jogar com o Inter daqui a pouco, é o segundo colocado, queria saber assim, isso motiva mais vocês, porque o Dorival usa dois times, ele usa um time na Copa, o outro no Campeonato Brasileiro, essa estratégia do Dorival, serviu para unir mais o grupo, a gente vê todo mundo assim, quando é jogo de Copa, a galera do banco comemora que está jogando, quando é jogo de campeonato, a galera do banco também vai comemorar, isso serviu para unir mais o grupo, para mostrar que todo mundo é importante? Cara, quando o Dorival chegou, a primeira coisa que ele falou, é que era para se preparar, que todos iam ter oportunidade, então nesse momento que ele está aqui, eu tenho certeza que todos jogaram, então é um momento que ele serviu, aproveitou as oportunidades, que é inadmissível, o time titular jogar todos os jogos, é um pouco difícil, é jogo atrás de jogo, e o cansaço maior ele perde, você pode ver que a gente vive um longo tempo sem lesão, isso é fruto também de um trabalho muito bem feito, a gente tem que exaltar nosso departamento médico, a nossa fisiologia, a condição técnica, e o fruto disso é o rodízio, o que vem acontecendo, e a resposta, cara, ela vem acontecendo, o Dorival, como sempre diz, não tem time reserva, vide que joga o time A, ganha, joga o time B, ganha, então é infinito, as coisas estão acontecendo natural, e o clima está leve, está tudo fluindo da melhor maneira possível. Fabrício, só um minutinho, deixa ele fazer uma pergunta aqui, rapidinho, que ele está bom, Fabrício, parabéns pela vitória, Fabrício, o que fazer para esses 5x0, não passarem no limite da exaltação, mas ao mesmo tempo, utilizar esses 5x0, como motivação, para o jogo de quarta-feira? Claro, a gente tem um grupo maduro, e a gente sabe que, a gente num momento algum, a gente se exalta em comemoração, pelo contrário, a gente vai chegar amanhã, vai trabalhar firme, que a gente sabe que já passou, claro, que a gente vai aproveitar agora, o restante da noite, quem é pai com seus filhos, quem não é com a sua família, e acima de tudo, a gente sabe que a gente tem um jogo difícil lá, e o que aconteceu aqui hoje, já passou, não vai entrar em campo lá quarta-feira, então a gente tem consciência, que a gente vai ter que ir lá, vai ter que correr, mas é o que o Gabriel fala, e com a gente 100%, é difícil ganhar da gente, a gente vai ter que dar mais que 100% lá para sair de lá com a classificação. Fabrício, a pergunta exatamente era essa, você possivelmente vai ser o substituto do Davi Luiz, ganhar que tudo indica quarta-feira, o mesmo adversário, outra competição, outra atmosfera, você fez dois gols hoje, a expectativa, cara, para você continuar como titular, tentar aproveitar essa oportunidade, principalmente, a gente sabe que vai separar uma competição da outra, porque você deve ser o titular, que tudo indica, vamos atuar em campo com outros adversários, porque o time é o mesmo, mas os jogadores também, devem ser com outros em campo. É, se você titular isso aí, o Dorival pode responder, não me deixo levar pelos dois gols, acho que o Pablo também fez um excelente jogo hoje, é difícil marcar o garoto lá, o Vitor Roque, então ele fez um grande jogo no confronto direto contra ele, então acho que quem está bem servido ao Flamengo, ter pessoas qualificadas nessa posição, e quem o Dorival está por subir, o Davi Luiz lá, com certeza vai fazer um grande jogo, mais uma vez. Parabéns, vou te dar uma pergunta aqui dela, aqui. Fabrício, é difícil a gente ver, na maioria dos jogos, um zagueiro fazendo dois gols, você chegou a pensar em marcar o terceiro ali naquela sequência, teria música para pedir, e se marcar esses hat tricks? Falar a verdade contigo, aconteceu isso, cantei ali no Davi Luiz, que é um cara que sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre vou rasgar elogios a ele, porque desde quando eu cheguei aqui, é um cara que me trata super bem, me ajuda, eu posso te falar a verdade, eu até pensei isso em campo, e estava até pensando, caraca, se eu fizer o terceiro gol, que músico que eu vou pedir, então eu estava meio que na dúvida, então, mas não aconteceu, mas fico feliz, que o Lázaro fez o gol, numa jogada que eu, estava sendo forte nela, então é, seguir trabalhando, é um momento único na minha carreira, um momento memorável, então, sem dúvida nenhuma, é uma tarde que eu vou levar para sempre, na minha cabeça. E afinal, qual seria a música? É, boa pergunta, isso é uma boa pergunta, eu não consegui pensar. Então, tá ótimo. Mais uma, você mencionou o Davi Luiz, agora aí, nossa resposta, e antes do jogo começar, ali naquele aquecimento, antes do campo, o Davi estava com você, e com o Pablo, conversando bastante, a gente até comentou na transmissão, parece que o Davi virou preparador de zagueiros, ali, porque eu ia jogar hoje, a gente sabe que eu não jogo jogo decisivo, como é que essa relação, é importância para vocês, ter um zagueiro tão renomado quanto o Davi no grupo, como que é isso? Ele ensina, passa muito para vocês mesmos? Cara, o Davi é um cara que, desde quando eu cheguei, é um cara que me abraçou, é um cara que sempre me apoiou, quando ele tem que criticar, ele critica, quando ele tem que elogiar, ele elogia, e eu gosto assim, eu prefiro assim, não gosto de pessoas que só me elogiam, acho que a crítica construtiva, ela faz muito parte do processo, e o Davi, ele sempre foi um cara que me orientou, sempre, sempre me ajudou nesse processo, principalmente de adaptação ao Flamengo, então, sou grato a ele, nunca vou cançar de rasgar elogios a ele, que é um cara que eu sempre admirei, quando jogava lá fora, e hoje tem um cara desse aqui, jogando comigo, é um privilégio enorme, então, grato a ele pela oportunidade, pela parceria no dia a dia, porque ele é um cara que eu tenho, como aqui no Flamengo, e fora, na vida pessoal, como amigo. Valeu, obrigado, Fabrício. Obrigado.